Queridos alunos, vamos conversar? Meus queridos, estamos enfrentando um período complicado em nosso país e no mundo, devido à pandemia do coronavírus. Lembrei-me da nossa última campanha sobre a gravidez precoce e não intencional. Um dos cartazes que é este que está aqui e tenho aqui um outro cartaz que diz que educar o homem é tão importante como educar uma mulher. É mudar o mundo, por isso digo não à gravidez precoce e não aos casamentos prematuros. Pais encarregados de educação, alunos e comunidade escolar, juntos podemos tornar o mundo cada vez melhor, pois a educação é tarefa de todos nós. Música 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 Música